Olá pessoal, hoje eu quero trabalhar brevemente uma recapitulação das leis dos gases que a gente já viu. A lei de Boyle, a lei de Charles e a lei de Gay-Lussac. Então, Boyle falava sobre comportamento de gases em temperatura constante, por isso é chamado lei das isotermas. Charles, ele tem uma contribuição em que fala sobre o comportamento dos gases embaixo de uma pressão constante, por isso lei das isóboras, a palavra bar ou bario do grego quer dizer, traz a ideia de pressão ou de peso. E Gay-Lussac fala das isométricas, isto é, a condição de volume constante ou também é chamado isovolumétricas ou isócoras, certo? Então, vamos ver um pouquinho, recapitular um pouquinho cada uma delas. Boyle nos fala que se você estiver trabalhando com pressão, com temperatura constante, a pressão é inversamente proporcional ao volume. Em outras palavras, é proporcional a 1 sobre o volume. Então, se você manipular algebricamente no sentido de botar as duas variáveis para o mesmo lado, você pode dizer que a pressão vezes o volume vai ter que dar uma constante. Então, isso a gente escreve aqui assim, P vezes V é igual a uma constante. E aqui eu coloquei entre parênteses e no cantinho escrevi um T pequenininho, um subscrito. O que significa isso? Quer dizer que está sendo mantido temperatura constante, certo? Então, o produto da pressão pelo volume, dada uma temperatura constante, vai resultar um valor constante. Se você jogar num gráfico, o que você enxerga? Uma pressão que cai conforme o volume aumenta. É isso aí. Charles nos traz algo sobre o comportamento quando a pressão é constante. Então, o que um gás faz quando você tem a pressão constante? Você vai encontrar que o volume do teu gás é proporcional à temperatura absoluta dele. Então, lembrando, temperatura absoluta é aquela, por exemplo, a temperatura Kelvin, mas nunca Celsius. Então, isso significa, se uma é diretamente proporcional à outra, que você pode dividir volume por temperatura e obter um resultado que é uma constante. Então, nós escrevemos aqui, V dividido por T, volume sobre temperatura. Eu coloco entre parênteses e no cantinho escrevo a pressão, o símbolo aqui, pressão, bem pequenininho. Quer dizer que a pressão está sendo mantida fixa, não está se mexendo na pressão. Então, a razão entre esses dois tem que dar um valor constante para uma amostra de gás que tu submeta às variações de temperatura. O gráfico do volume em função da temperatura está aqui. Então, conforme a temperatura aumenta, o volume cresce proporcionalmente. Por fim, o que nos diz Gay-Lussac? Gay-Lussac, Gay-Lussac, com a lei das isométricas ou isócoras, ou até isovolumétricas, é chamado, né? Você lida com processos em volume constante. Então, a pressão é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Isso quer dizer que se eu dividir a pressão pela temperatura absoluta, mantendo o volume constante, certo? Eu boto aqui no cantinho um pequeno V para dizer que é uma constante. Então, o resultado dessa razão vai ser um número constante. Se você jogar a pressão em função do volume num gráfico, você deve encontrar uma linha reta passando pela origem também, certo? Então, aí, essas são as três leis empíricas de Boyle, Charles e Gay-Lussac.